Para refrescar sua memória, preparamos os destaques da Citroën em 2016, que começou com a estreia do motor Puritec 1.2 litros de 3 cilindros flex aspirado. O que reforça a bem sucedida busca da marca por desempenho, economia e baixo nível de emissões. A satisfação dos clientes melhorou muito, a economia, é um carro que ficou com um motor tão potente quanto o motor 1.5 e com a economia bem maior. Então isso aí está alavancando muito nossas vendas, a marca está muito satisfeita em relação a isso aí. A Citroën lançou uma série especial para o C3, batizada de Style, presente tanto no motor 1.2 de 3 cilindros quanto no 1.6. A série especial conta com apenas 700 unidades, que recebem rodas de 16 polegadas, friso cromado na tampa do porta-malas, pequenos emblemas nas laterais, volante revestido em couro. Ele foi todo reformulado, a gente tem inclusive uma versão aí, que como são poucas unidades, não vieram muitas. Mas quem quiser conhecer, a gente tem umas versões aqui também. Essa versão Style, ela vem realmente mais esportiva, mais arrojada, com acabamento melhor. Para quem gosta realmente de exclusividade, é um carro excelente, perfeito para isso aí. Destaque também para a chegada nas concessionárias do novo Citroën Aircross, logo no início do ano, que vem preparado para o universo off-road e traz design inovador, tecnologia inteligente e conforto de série para o uso urbano. O Aircross teve uma reestilização, veio bem mais bonito, ficou muito mais arrojado, as linhas modificaram também, a frente está muito atual. A Citroën está investindo também nessa questão do visual também. O carro, além disso, é um carro muito espaçoso, tem um porta-malas muito bom, são 403 litros. Um carro família também, mais alto, para quem quer, às vezes, no final de semana, ir para um terreno mais acidentado. O carro que tem raque de teto, rodas de liga leve, veio com a tecnologia também, esse motor 1.6, é um motor muito bom, são 122 cavalos. Outra novidade da marca foi o sedã premiado C4 Lounge, que passou a ser vendido com motor 1.6 Turbo Flex em todas as versões. A gente saiu do motor 2.0 aspirado, que é o que o mercado utilizava anteriormente, para um motor muito mais moderno, 1.6 Turbo. Saímos de 144 cavalos para 173 cavalos, hoje é o motor mais potente da categoria. Isso alinha a turbina, além de ter uma potência maior, um consumo bem menor também, então o cliente vai ter mais potência e mais economia. São duas coisas que normalmente não andam juntas, e a Citroën conseguiu trazer isso, alinhar isso, que é uma inovação muito grande, que é essa tecnologia nova que chama-se Down Size, é um motor pequeno, com a litragem pequena, e uma potência alta por causa do turbo. Ainda em 2016, pela primeira vez, a Citroën teve um estande só de carros conceitos no Salão do Automóvel de São Paulo. A ideia foi promover no espaço uma maior interação do público com os veículos, todos protótipos. A ação teve assinatura da La Maison Citroën, e entre os modelos que estiveram no Salão, a Citroën apresentou o conceito Aircross e o 100% elétrico M-Ride. O único lançamento prático no evento foi a reestilização do C4 Picasso e do C4 Grand Picasso. Além da tecnologia e design diferenciado dos modelos da marca, a Citroën preparou condições especiais para esse mês. Taxa zero, toda a linha Citroën com taxa zero, ou 0,99, dependendo da condição que você queira, e estamos lançando agora com IPVA total grátis. Então, em janeiro, realmente ninguém dá IPVA, nós vamos entrar com essa carta na manga aí, e com certeza vai fluir com muitas vendas, além dos carros serem excelentes, mas essa condição aí para facilitar na hora da decisão sobre a compra.